Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o Lições Espíritas de hoje. Com certeza muito felizes por estarmos mais uma vez juntos nesta atividade que tem enchido os nossos corações de alegria. Graças a Deus que o Pai nos ofereceu este momento, nos ofereceu essas oportunidades para vivermos com alegria, com desprendimento, em busca de instruções. Lições Espíritas é assim. É infinito. Lições Espíritas não têm fim. Poderíamos ficar aqui 10, 20 anos estudando. Nós não sabemos até quando vamos continuar com Lições Espíritas, mas digo a vocês que será sempre um prazer estar aqui. E hoje nós vamos estudar um tema que ainda não foi abordado nesse conjunto de informações sobre Lições Espíritas. Existem impedimentos à prática da mediunidade? Para que a gente possa entender de prática de mediunidade, a gente tem que entender que mediunidade é um atributo normal de cada um de nós. E quais seriam esses impedimentos à mediunidade, à prática da mediunidade? Pode acontecer alguma coisa que, mesmo sendo a mediunidade um fator natural, que eu possa perturbar essa prática mediúnica? Será que isso é válido para mim, para você, para todos nós? Será que é justo eu não querer mais praticar mediunidade, abafar a mediunidade em mim? Muitas pessoas nos perguntam isso, será que eu posso interromper a mediunidade? Será isso possível? Então nós vamos estudar exatamente essa questão hoje. E vamos ver se é possível impedir a mediunidade, se é válido. Eu convido você a refletir conosco nesse estudo, sendo você, como todos nós, também um médico. Isso é importante de você saber. Nós somos todos médiums. Todos. não podemos aqui achar que ah, eu não quero mais mediunidade. Não quero. Não quero mais praticar isso. Mesmo sendo essa mediunidade de ordem divina. Quero dizer para você uma coisa muito importante. É preciso começar a deixar o chão da terra e transitar em planos superiores, onde vamos aprender cada vez mais as informações que estão além desse contexto e desse conjunto mundano. eu sei que você, às vezes, sente mais seguro ou segura aqui no mundo físico. Tanto assim que você pode ou não temer a Moffitt. Com aquele receio de se desencarnar, acabou tudo. Não, não acabou, não vai acabar nada. Vamos continuar. E se vamos continuar, então nós precisamos saber como funcionam esses trâmites. E a mediunidade, minha gente, é um atributo essencial do espírito. Essencial da alma. É preciso que a gente entenda isso. Mas, mesmo aqueles que não querem impedir a mediunidade, pode realizar alguma coisa que a mediunidade possa ficar um pouco obscurecida e não tenha acessos a grandes momentos mediônicos. Então, a mediunidade é assim. Ela vai num crescente em nós. Ela vai aumentando o seu potencial à medida que nós crescemos espiritualmente. E vamos ver que importante que é a mediunidade. Não é? Então, vamos começar o nosso estudo de hoje com muito agradecimento a Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está nos oferecendo. Aqui está, então. A mediunidade é a ferramenta que usamos para alinhavar o ponto seguinte da evolução. Uma vez que os pensamentos sadios nortearão os meus passos rumo à perfeição. Então, a mediunidade é a ferramenta que usamos para alinhavar o ponto seguinte da evolução. Então, nós estamos todos num contexto evolutivo. Todos nós. E, com certeza, nós vamos, cada vez mais, aumentar esse potencial mediúnico. Eu quero dizer isso para você, meu amigo, minha amiga. Com muita alegria. Estou dando a você uma notícia extraordinária. À medida que você evoluir, a sua mediunidade vai ampliando, ampliando, e, de repente, você terá uma visão tridimensional espiritual. Porque a visão tridimensional física a gente já possui. Mas a espiritual é que é o complicado. Então, nós vamos ter essa visão tridimensional da espiritualidade. E aí, meu amigo, minha amiga, esses mundos que rolam pelo universo, essa nossa galáxia, isso será visto por inteiro, por todos nós. Visto para quê? Para que a gente possa ter vontade de entender. E aí começa, de fato, a evolução consciente. Percebe? Quando deixarmos, psiquicamente, somente esses apontamentos que o mundo físico nos oferece para buscarmos alguma coisa superior. Eu convido a você a isso. Impedimentos à mediunidade. Vamos evitá-las, né? Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos ver o seguinte. A mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige um método, a paciência, as altas aspirações, os sentimentos nobres e, sobretudo, a uma solicitude do bom espírito que a envolve em seu amor e em seus fluidos vivificantes. Esse texto magnífico, lindo, onde a mediunidade é comparada a uma flor, né? E, para que ela desabroche, a gente precisa de precauções e assíduos coitados, né? A paciência, as altas aspirações, sentimentos nobres e uma solicitude do bom espírito que a envolve em seu amor e em seus fluidos vivificantes. Nós encontramos esse texto no livro No Invisível, de Leão Demi. Se você não sabe, não conhece, como eu falo em Leão Demi, ele foi contemporâneo de Allan Kardec, bem mais novo que Allan Kardec, mas que deu continuidade ao trabalho do mestre de Leão. E, segundo consta, se Allan Kardec não conseguisse, por uma razão ou outra qualquer, realizar o seu trabalho, ele, Leão Demi, assumiria. Então, ele ficou sempre próximo, sempre estudando e sempre aprendendo com o mestre Allan Kardec. Bom, a gente pode perguntar, né? Quais são os impedimentos para uma perfeita prática da mediunidade? Quais seriam esses impedimentos? Vamos pensar aqui, olha. Médios. Somos todos nós que registramos, consciente ou inconscientemente, ideias e sugestões dos Espíritos, exterminando-as muitas vezes como se fossem nossas. Então, nós estamos sempre envolvidos por Espíritos. Sempre. Como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, nós estamos tão envolvidos com os Espíritos que, como diz lá, né? De ordinário são eles que nos conduzem. Ora, se nós estamos envolvidos assim, com todos esses Espíritos que ficam, que transitam aqui, ou que vêm do mundo espiritual por alguma razão, então é preciso que a gente comece a ter domínio sobre nós mesmos, tá? Eu quero comentar isso com você da seguinte maneira. Muitas vezes, as pessoas andam de forma treslocada na vida. De qualquer maneira, sabe? Aceita qualquer convite, vá a qualquer lugar e acha que está fazendo o certo. Afinal, este é o social. Nós não estamos aqui condenando o social, definitivamente, mas é preciso ter muito cuidado. Porque agora, nós sabemos que existem Espíritos desencarnados ao nosso de redor. Podem ser nossos grandes amigos que estão nos ajudando, que estão nos indicando caminhos corretos, mas também podem ser Espíritos que não têm nenhum compromisso com as leis divinas, ou, em outros casos, são nossos inimigos que querem nos prejudicar. Então, é preciso que nós tomemos cuidado. Não dá mais para viver como nós vivíamos em outras épocas que a gente não tinha esse conhecimento. com a chegada do Espiritismo no mundo. A mediunidade começa a ser percebida como um fator natural, normal. E aí, o que nos compete? Exatamente isso. Buscar entender como melhor atuar, já que somos médicos. é isso que precisamos. Eu, você, que temos um compromisso com a nossa evolução. Sabe, há pessoas que negam a presença de Deus, que até juram que Jesus não existiu. Nós não vamos entrar nesses contextos agora. Não é o nosso estudo de hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você é extremamente responsável pela sua evolução. A sua evolução te pertence porque Deus a confiou em você quando ele te criou. Então, nós somos criados pela divindade e essa divindade nos entregou um caminho a seguir de evolução. E a mediunidade, ela é um ponto essencial dessa evolução. Talvez hoje a gente não entenda, talvez hoje a gente não tenha esse conhecimento, mas vamos adquirindo aos poucos. Por isso que eu quis dizer isso para você, para que você perceba como é importante estarmos juntos, né? Nesse estudo. Então, médium, somos todos nós que registramos consciente ou inconscientemente ideias e sugestões dos espíritos, exterminando-as muitas vezes como se fossem nossas ideias. E às vezes pode ser a ideia de um espírito, né? É, então, contudo, pode ser que existam impedimentos num ou no outro médium. Às vezes a pessoa já está na prática da mediunidade. Mas pode ser que ele tenha um impedimento. E como é que seria esse impedimento, né? Então, vamos pegar o primeiro impedimento. Qual que seria o primeiro impedimento? Aceitar-se médium. tem companheiros nossos e companheiras que não se aceitam médicos. Ah, eu não vejo nada, eu não percebo nada, e eu não quero, então, me envolver com uma coisa que eu não vejo. Então, eu vou para o centro espírita, fico lá, e a gente não vê nada disso lá. A gente não vê os espíritos, a gente não conversa com eles, a gente não percebe as presenças deles. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Quase sempre isso que está acontecendo com você é porque você não está prestando atenção naquilo que é tão importante, que é a tua capacidade intuitiva. Olha, todos nós temos essa capacidade intuitiva. Todos nós. não se preocupem com isso, não se assustem com isso e não neguem isso. Todos nós, em determinado momento, recebemos intuições. Aliás, essa pergunta fizeram ao Allan Kardec, como que nós sabemos se uma ideia é nossa ou se é de um espírito. Então, ele disse, olha, quando você começar a perceber que os pensamentos não são idênticos aos que você está acostumado com eles, pode ser, então, a proposta de um espírito. Nós temos os nossos conjuntos de pensamentos, entenderam? A gente pensa, a gente analisa, né? E a gente tem aquele conjunto de coisas que nós, que fluem de nós, porque, afinal de contas, nós somos um conjunto de evolução no si mesmo, como diz Jung. Então, nós temos as nossas características pessoais, individuais, e pode ser que, num determinado momento, aquilo que faz parte de mim já não é mais aquilo que está vindo na minha cabeça. Eu estou pensando alguma coisa diferente. Você já teve, assim, por exemplo, a possibilidade de você pensar, se olhar para uma pessoa e se sentir vontade de agredir aquela pessoa, quando você não é assim, você nunca pensou isso. E, às vezes, você vê alguém ou uma situação qualquer, você tem vontade de agredir. Olha, meu irmão, pode ser aí a chave da coisa. Você está sendo influenciado ou influenciada por um espírito. e, às vezes, as pessoas que não têm conhecimentos disso, o que ela faz? Ela acaba aceitando a sugestão e agride mesmo, sabe? Agride, mas agride mesmo. E aí, o que acontece? Ela toma a responsabilidade de um ato que não foi dela, foi de um espírito, mas que ela aceitou. Por isso, a importância de entender mediunidade. Então, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quem eu sou. Entendam? Eu preciso saber quem sou para que eu não entre numa ideia que não seja minha e pratique alguma coisa que não é da minha possibilidade, que não é do meu status espiritual, do meu status normal de pessoa. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado aceitando-se médio. independente se você vê ou não vê espírito, você sente ou não sente, porque você está provavelmente no início, ou então você está se resguardando por alguma necessidade. Às vezes, o médio foi ostensivo na encarnação passada e agora ele vem com um pouco de limite para que ele possa transitar com mais soberania para que ele não cometa às vezes o erro que ele cometeu lá no passado. Mas a mediunidade está presente. Ela está sempre como aquele fogo que aquece muito, fogo alto, fogo médio e fogo baixo. Mas ela estará sempre presente. Guarde isso com você. Isso é muito importante. Então, vamos ler isso aqui de volta? no contexto da evolução, várias dobras dimensionais vão se abrindo à medida em que o espírito avança. Assim, ao longo do tempo passado, desenvolvemos cinco sentidos íncitos na mona da divina. Ou seja, esses sentidos já estavam conosco desde que nós fomos criados. E aí, dentro do projeto da evolução, nós fomos desenvolvendo esses sentidos. demorou muito, porque cada sentido desse modificava completamente a nossa participação na vida. A gente não sabe como eles começaram a ser desenvolvidos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que ele começa lá quando a gente botava as patinhas no chão, quando estávamos no reino animal. Mas será que antes também no reino vegetal tinha? Ele não informa. Mas vamos pensar isso. Tem muito tempo. Mais de um bilhão e meio de anos que nós estamos desenvolvendo esses sentidos. Foram desenvolvidos no tempo da inconsciência. A gente não lembra como que eles foram desenvolvidos. Então, outros sentidos surgirão uma vez que a evolução não cessa. Nós temos cinco sentidos hoje. Contudo, vai aumentar. Então, vamos pensar aqui nesses sentidos. O primeiro deles foi o tato. André Luiz é categórico quando ele diz. Primeiro sentido foi o tato. Quando eu tocava alguma coisa, tocava o chão, tocava uma folha. Então, eu comecei a perceber que ali tinha algo que mais tarde eu fui decodificando e dando um nome àquilo. Então, por exemplo, eu toco uma flor. Então, eu hoje sei que é uma flor, porque convencionou-se que aquilo é uma flor, mas poderia ser o contrário, poderia ser um fruto. E quando eu tocasse o fruto, eu falava que era flor, mas nós fomos orientados desde o começo para dar nome certo às coisas. Então, nós fizemos isso. O primeiro sentido é o tato. O segundo sentido é a visão. Começamos a olhar. A gente não tinha essa visão de fora, começamos a ver o mundo. No princípio, era a visão preta e branca, bem distorcida, lateral, mas fomos desenvolvendo. Mais tarde, ela vem a ser tridimensional, a gente consegue ver profundidades. Veja o tempo que isso levou, minha gente, para chegarmos a ela. Foi um trabalho enorme que eu fiz que você fez. Certo? Terceiro, seria, então, a audição. Nós começamos a ouvir os sons. Eu tocava, eu ouvia, agora começo a ouvir os sons. Os sons que envolvem a natureza, os sons de outros seres que emitem seus ruídos. E a minha audição foi sendo preparada para que hoje a gente possa ouvir uma oratória, a gente possa ouvir uma prece, a gente possa ouvir até impropérios. Então, nós vamos selecionar aquilo que, de fato, nos é prazeroso e faz com que a gente cresça nessa evolução. Depois veio o olfato. Começamos a sentir o aroma das coisas. Tanto o perfume quanto o odor, para que a gente pudesse se situar melhor em meio a eles. E, por último, desses cinco sentidos, nós desenvolvemos o paladar, que deu pra nós um prazer imenso no alimento. Antes, o alimento, ele era exercido como uma coisa meio que instintiva, né? Não sabia porque alimentava, mas tinha necessidade de alimentar. E agora, o paladar dá um gosto, dá um sabor, e fica mais gostoso. Então, vejam vocês, ao longo da nossa evolução, até aqui, nós desenvolvemos esses cinco sentidos. Tato, visão, edição, olfato, paladar. Que nos capacita, hoje, a ter um mundo de relação com o próprio ambiente, né? Que nós vivemos, com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, nos capacitam só pra isso. ou seja, você observa que esses cinco sentidos, eles nos dão capacidades para vivermos aqui, no mundo físico e no mundo espiritual mais próximo aqui do plano físico. É isso que nós temos. Você tem, eu tenho. Quando a pessoa tem um problema qualquer em algum órgão desse aí, porque todos eles dependem de órgãos físicos para a captura, né? do fato e para levar para o cérebro, para o cérebro decodificar. Então, se a pessoa tem alguma dificuldade de contato com a visão, com a audição, o olfato e o paladar, ele vai viver, claro que ele vive, mas não com tanta integração com a própria vida. Pode ser que no momento passado ele abusou, né? Isso aí. e agora precisa ficar sem. Então, busquemos esse entendimento para que a gente preserve o que nós temos. Então, se você tem um bom tato, visão, maldição, olfato, paladar, meu amigo, minha amiga, olha, você está pronto para ir para o sexto sentido. e qual é o sexto sentido? É a percepção mediúnica. Esse é o sexto sentido. Futuramente, as pessoas vão começar a trabalhar esse campo mediúnico, ou seja, esse campo da percepção extrasensorial para ampliar os seus conhecimentos, mas antes ele teve que ter esses cinco sentidos. porque quando ele chega no sexto sentido, esses cinco estarão presentes em todos os lances da vida dele. Em todos os lances. Está entendendo o que é ser um médium, meu amigo, minha amiga? Um médium inconsciente? E eu não estou falando só daquele médium, sabe, que vai para a reunião mediúnica e fica ali recebendo as inspirações, as presenças espirituais. Não, estou dizendo o médium normal na vida. Não sei se você já foi numa casa de flores, orália, uma coisa assim, e você percebe a intensidade da flor. Então, você pode tocar a flor, você pode ver a flor, você pode ouvir o farfalhar delas, você pode até sentir o aroma das flores e se você colocar uma na boca ou paladar. Mas e a percepção de fundo? O que essas flores estão dizendo? Você acha que uma pessoa se torna florista por acaso ou que planta na sua casa no jardim, cuida, cultiva essas flores? Não. Ele tem uma outra percepção com as flores. Ele conversa com elas e elas respondem a eles. Mas é possível? Claro. Porque o sexto sentido nos capacitará a esse processo de comunicação com a parte essencial das coisas. Os cinco sentidos nos fazem comunicar com a parte periférica de tudo. O sexto que é a mediunidade vai nos fazer comunicar com a essência. Então, por exemplo, uma pessoa chega para você e te fala um monte de coisas bonitas, uma palavra bonita que vai fluir de maneira agradável, mais a mediunidade sabe se aquilo está vindo do coração. Se aquilo é verdadeiro. Então, esse é o sexto sentido. Essa percepção de fundo, como diz André Luiz, que você captura na convivência, nos atos. Não é importante isso? Está entendendo mediunidade? Que mediunidade não é só ter comunicações com os Espíritos? Você pode comunicar, sim, com os Espíritos, mas você também pode comunicar com a natureza, você pode comunicar com você, você pode comunicar com as circunstâncias, onde você estiver, está acontecendo um fato, você comunica com aquele fato. Eu me lembro que um tempo atrás, eu fui assistir a um espetáculo absurdamente belo, maracanãzinho no Rio de Janeiro, polideonais, 50 anos de parto do Anôncio. E eu estava, os meus filhos mais novos, eram bem crianças ainda, eu estava ali com eles, com a minha esposa, e eu comecei a ver o espetáculo. Eu saí do espetáculo periférico para o espetáculo de profundidade. Era belíssimo. Eram movimentos, parecidos supercordas saindo do fluido cósmico universal em forma de pessoas. Eu fiquei absurdamente encantado com aquilo. Eu estava vendo a essência daqueles movimentos. Não tomei de unidade, é isso, gente. Entende que é muito importante saber-se médium, aceitar-se médium? não impeça isso em você. Não impeça. Então, dentro desse contexto, nós podemos avançar pensando em outra possibilidade. Os sentidos seguintes serão adquiridos de forma consciente. Sabemos que a percepção e o movimento capacitam o espírito a ver e contemplar o entorno para tirar conclusões e atuar nos campos que eles abrirem. A isso chamamos, ou damos o nome de mediunidade, o estado em que o espírito sente, percebe e se comunica em vários campos dimensionais. Não estava contando para vocês a experiência que eu tive lá ao ouvir aquele espetáculo? minha alma de artista, que é secular, conseguiu me dar essa chance de ver a essência daquilo lá. E outras pessoas estavam comendo pipoca, conversando, rindo, gargalhando. Eu e talvez outras pessoas ali presentes estávamos vendo a essência do fato. A mediunidade, minha gente, vai nos capacitar a isso. Então, por que Deus nos colocou num mundo ainda bem pequeno, com poucas possibilidades? Porque nós temos condições de analisar as profundidades das coisas. Imagina quando tivermos, o que será o universo para nós? E eu posso dizer para você o que será o planeta Terra para nós, com toda a sua beleza. A humana fala que o planeta Terra é ditoso e formoso, onde a natureza trabalha para o homem. Nós não percebemos isso ainda. A gente briga o tempo todo com o planeta, não é? Então, precisamos ter essa percepção profunda para entendermos. Então, nós somos assim, parecidos com isso. um ser no meio de dimensões muito grandes que vão se ampliando o tempo todo. Essas dimensões vão cada vez mais chegando até nós, para nos dar possibilidades de entendermos o todo. Isso aí, minha gente, é o que eu falei para vocês antes. É a visão tridimensional espiritual. Contura, largura, profundidade. Nós não temos a visão espiritual de profundidade. Não temos. Raramente alguém tem. E quando tem, torna-se um avatar. Nós vemos a vida espiritual muito periférica. Entende você a importância de aceitar-se médio? assim, a mediunidade é comum a todos e todos devem dar-lhe a devida atenção, pois ela acontecerá independente de a desejarmos ou não, porque faz parte das leis de Deus. Qual será o segundo impedimento à prática da mediunidade? A primeira é aceitar-se médium. Qual seria a segunda? O segundo seria educar-se médium. Temos que nos educar como médiums para sermos produtivos para nós mesmos. Por independer da moral do médium, a mediunidade necessita de atenção. Somente assim, médiums e mediunidade alcançarão um fim útil. Desde o momento em que nasce, o indivíduo convive com ondas de pensamentos, bem como ondas ambientes. São elas que conduzem ao bem ou ao mal viver. Educar-se mediunicamente é dizer a si mesmo que o atende em todas as suas necessidades, tanto físicas como espirituais. Então, nós temos que educar, aprender, entender o que é mediunidade. Porque se ela independe da moral, é complicado. Porque eu posso criar um problema muito grave com a minha mediunidade. Se eu for uma pessoa imoral ou amoral, e a mediunidade ostensiva, eu posso cometer enganos terríveis, como a gente viu aí na história. Grandes médiuns cometendo graves enganos, graves equívocos, e na atualidade também. Então, a gente tem que estar sempre educando a nossa mediunidade. Desde o momento em que a pessoa nasce, ele começa a conviver com ondas de pensamentos e com ondas de ambientes. você imagina numa casa uma criança, ela tem as ondas ambientes que emanam ali dos objetos e dos gases reinantes no ambiente, da atmosfera do ambiente e também dos pensamentos das pessoas que convivem com ela. Então, imagina, você pai, mãe, e ter uma criança em casa, a tua responsabilidade começa a aumentar quando você se educa médium. que você sabe disso. Bons pensamentos, ambientes mais saudáveis. Meu amigo, minha amiga, é chegado o momento de evitar que qualquer toxina mental ou física esteja em nossos ambientes. Preste atenção nisso que eu estou falando. se você tem na sua casa alguma coisa que atraia espírito atrasado, tire. Não guarde isso. Alguma coisa que vibre atraindo espíritos atrasados. Porque tudo vibra. Tudo, tudo, tudo. Então, se você tem algum elemento na sua casa que vibra nesse sentido, por exemplo, se você coloca um filme pornô, um filme de terror, o que você está atraindo do seu ambiente e você tem uma criança em casa, isso tudo faz parte da educação do médium, da sua educação mediúnica, da minha educação mediúnica. Então, educar-se mediunicamente é dizer a si mesmo que você se atende em todas as suas necessidades, tanto físicas como espirituais. Ou seja, o mundo fala uma coisa, eu agora entendo outra coisa. É assim que se educa médium. Normalmente, nós agimos em função do que o mundo diz, ou seja, danço conforme a música. Agora, eu tenho que virar essa harmonia, virar o disco como diziam, se eu quiser me educar médium. Caso contrário, eu vou ter sérias dificuldades mediunas. E mais tarde, quando eu envelhecer e que os meus complexos começarem a se soltar quase que abruptamente do campo mental, eu começo a ficar enfermo, já idoso, idosa, aí eu não posso reclamar. Porque se eu tivesse educado a mediunidade antes, isso teria sido realizado ao longo do tempo de forma amena. Não precisaria chegar no momento de desabamento das enfermidades no corpo físico. Pense nisso. Converse com você sobre isso. Educar-se mediunicamente é dizer a si mesmo que o atende em todas as suas necessidades, tanto físicas como espirituais, como acabamos de dizer. repetimos isso para ficar bem claro para todos nós. Então, minha gente, o que nós devemos saber? Aprender, né? O bem ouvir. Então, eu só vou num lugar onde as coisas serão de fato úteis para mim, interessantes para mim, que me eduquem realmente. Eu só vou a um show onde o que vai acontecer ali seja de alta educação espiritual para mim. E não para eu rir desesperadamente para depois chorar. Nós fizemos teatro muitos anos nas nossas vidas. Muitos. Me lembro que entrei em vários teatros do Brasil. Teve um deles que, quando eu entrei, estava sendo montado o cenário, montando, afinando a iluminação, a sonorização, chegou para mim um espírito e me diz assim, eu sou um dos responsáveis por essa casa. Nós conhecemos o seu espetáculo. Já o vimos antes de você vir aqui. Eu vou te pedir uma coisa. Venha mais vezes para melhorar o ambiente dessa casa. Porque o que se passa aqui é terrível. A gente tem que, ao término de cada apresentação, fazer uma higienização no ambiente para evitar que ele mate alguém que vem da próxima plateia. Porque se a pessoa vem com um problema mais grave, problema cardíaco, um problema próximo do AVC, pode ser que o ambiente me ajude a isso acontecer. Então venham mais vezes, venham falar sobre o bem, venham respeitar a vida das pessoas, a vida da plateia. Não joguem propérios. É isso, minha gente. Então eu vou aonde? Vou ouvir o quê? Preste atenção aí. O outro seria o bem falar. dizer coisas boas, dizer somente aquilo que construa a luz, aquilo que dá para o outro uma possibilidade bem interessante de crescimento espiritual. E ainda nós temos o bem informar. Bem ouvir, bem falar, bem informar. aí está o nosso mestre, informando. As lições de Jesus são para sempre. Não é? Então, educar-se médio é saber ouvir bem, saber falar bem, saber informar bem. Isso depende de quê? Da nossa vontade. Só isso. Depende de mais ninguém. preste atenção. Neste cômputo da evolução, o importante é deixarmos as coisas inúteis arquivadas em nós e que guardamos com muito cuidado prejudicamos, prejudicando-nos. a evolução exige purificações. Você percebe? Então, vamos deixar as coisas inúteis que estão arquivadas em nós e que a gente tem tanto cuidado para guardar aquilo e que vai nos prejudicar, com certeza. A evolução exige purificações e a mediunidade vai necessitar dessa purificação para que ela nos traga apenas as boas percepções. Porque não adianta eu ter percepção, meu amigo, minha amiga. Isso todo mundo tem. Olha, que coisa interessante que é isso aí. Isso aí foi uma figura colocada como uma explicação muito grande para nós nesse nosso momento evolutivo. Nós somos o eu que está no centro. não sei se vocês estão vendo, aqui tem o centro, tem o eu. Olha a minha espiral de evolução como é que está. Cheia de bichos, de animais, cheia de figuras distorcidas, tentativas até de melhorias, mas tem um passado que me prende a essas coisas todas. Então, nós vivemos assim, dentro dessa confusão mental, dessa confusão existencial. Porque nós moramos dentro de nós. Nós moramos dentro da mente. A mente é a nossa casa. Depois você dá uma olhadinha no livro No Mundo Maior, que eles vão explicar isso lá no livro do André Luiz. Então, a nossa casa é mental. Tem três andares, não é? Andar de baixo, andar do meio, andar superior. nós estamos muito ligados ainda ao andar de baixo. Que é o nosso passado mais próximo e mais antigo também. Então, também nessa figura desse anjo aqui no cantinho, olha aí, quem está querendo, o homem está querendo virar esse anjo de uma hora para a outra, não vira. Tem que arrumar tudo, organizar tudo, sabe? deixar essas propostas aí meio que animalescas ainda, selvagens, deixar isso de lado. Tem pessoas que adoram sexo selvagem. Vocês já pensaram o que é isso? É voltar lá no tigre, no leão, essas coisas aí? Com todo respeito a você, meu irmão, minha irmã, cuide-se. Cuide-se. o teu caminho é outro. O teu caminho é Deus. É a perfeição. Saia disso. Não? Saia da selvageria dos alimentos que perturbam a paz do seu organismo físico. Come, come, come. E depois come mais. Sem querer comer, mas come. E vai por aí. o organismo vai se saturando de energias, porque cada alimento é uma energia. Então, vai se saturando de energias desnecessárias. E daí a pouco começam os inchaços, os tumores, todas essas coisas que são complicadas, que juntam com o nosso passado que tem que ser arrumado. Então, a pessoa chega num ponto que fica impossível viver bem. Então, e qual o terceiro impedimento? Primeiro, aceitar-se médium. O segundo, educar-se médium. Qual seria o terceiro impedimento? Problema das ações incorretas. Eu já me aceito médium, eu estou me educando, mas eu não consigo deixar ações incorretas. eu não consigo. Isso está preso em mim. Então, olha aí, sentimentos negativos. Deus, minha gente, não criou, olha, presta atenção, Deus não criou sentimento negativo. Isso não é de Deus. Sentimento negativo é uma distorção que nós fazemos dos sentimentos. A gente transforma tudo de acordo com o nosso nível de interesse pessoal. Então, o meu interesse pessoal é este. se vier alguma coisa contrária ao meu interesse pessoal, o que que eu faço? Eu negativo o sentimento. Que complicado que é isso, não é? Vou negativando o sentimento. Aí faz essas coisas complicadas que nós aceitamos assim e ainda queremos aplausos. Você viu o que que eu respondi para aquela ou para aquele e quer aplausos. Não, você fez bem isso mesmo. Meu amigo, minha amiga, olha, isso acabou. Isso é do passado. Nós estamos ainda agora começando a verificar o futuro e o futuro será diferente se você quiser continuar neste planeta. Pode ser que você não queira. se você queira ser exilado em um desses planetas primitivos e haverá muito choro e ranger de dentes. Porque lá coisa é bem diferente. Não queira fazer isso. Se você for para lá, vá como mestre, convidado pelo Cristo de lá, não como exilado. Exilado não vale a pena. e mesmo porque nós já tivemos as experiências do primitivismo, do pós-primitivismo, do tribalismo, já tivemos esses conhecimentos. Para que eu vou fazer isso tudo de novo, repetir lições? Agora quero ver para frente, o que é que vem para frente? Então cuida dos seus sentimentos, tá? Cuida deles, porque eles não são assim, tão importantes que vão te dar forças, né? Para que você cresça em paz. Ressentimento, ódio, ira, medo, culpa, ciúme, mago, inveja, rancor. Você ainda coloca isso no teu cômputo de reações? É, você tem o direito, né? Lá dentro de você, você tem todo o direito de ter isso ali. Mas não vai construir nada em você. Não vai te dar uma boa educação mediúnica, não vai. Não vai te dar uma boa educação de relacionamento interpessoal também. Você vai sofrer muito. É complexo, né, gente? Mas é assim que funciona. Pensamentos negativos, olha, não deixe ele chegar por perto. Ah, meu Deus, eu não consigo, eu não vou dar certo, eu sou um arraso, Deus me livre, tudo é errado para mim. Isso não constrói um bom médium, não, tá? Porque não adianta você chegar lá no centro espírita, na reunião mediúnica, se portar como médium ali, para receber as informações que são necessárias, se você sai dali e tá pra baixo. Amigo, a vida é assim, a vida é um drama pra todos nós, só deixará de ser drama quando eu vencer o drama. Enquanto eu estiver no drama, eu terei a ajuda da espiritualidade, não tenho dúvidas sobre isso, nós estamos totalmente cobertos, amparados pela espiritualidade, para viver os nossos dramas. Não aumente o teu drama com imprecações, com reclamações, com queixas. Nem pense. A nossa irmãzinha ali tá cheia de problema, mas ela não deixa isso entrar dentro dela. Ela corta, tá vendo? Esse aqui do lado de esquerda. Do outro lado já tá aceitando de boa. Não deixe essa turma chegar perto de você. Tá? discussões, né? Isso gera um efeito dominó, né? Que vai caindo, 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 de repente cai em cima de você. Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, que você vencerá. A vitória é o teu fim. É a tua meta. Não precisa correr com tanta vontade volúpia, vá com calma, resolvendo cada questão no seu tempo. Continuando, né? A conduta sadia decorre de uma vida moral equilibrada. Facilita o mais poderoso intercâmbio de energias propiciadoras da saúde. Por sua vez, o médium que ora e se enriquece de valores espirituais, mais desenvolve aptidão inapta, ampliando o seu campo vibratório, aumentando vigor da energia que canaliza para a sua saúde, tornando-se um dínamo valioso para o bem comum. Então, nós somos essas pessoas, essas criaturas, um potencial enorme para chegarmos à perfeição. Veja você, vamos pensar assim, você tem um potencial enorme para você chegar à perfeição. Ok? Sim, ok. Então, o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar esse potencial desde já, entendendo que você é muito mais do que as propostas infelizes, indecorosas que chegam até nós. Então, se você não tomar consciência disso, você aceita gato por lebre. você aceita bebida alcoólica ao invés de um suco recuperador. Eu estou dizendo isso com muito carinho com você. Vá anulando a bebida alcoólica em você, que o seu organismo vai te agradecer muito. Sem essa de falar que bebida tal é bom para órgão tal. Não. Deus não faria isso conosco. A bebida alcoólica, ela teve o seu momento, que foi para ajudar a dinamizar a mente. Passou. Nós não precisamos mais. Você já viu o doutor Bezerra de Menezes lá na Espirituldade junto com André Luiz e Emmanuel, Sheila, tomando uma taça de bebida alcoólica? Você imagina isso? lá eles tomam, se tomam é fluido, só lutar. Comecemos a pensar assim, gente, senão nós vamos ficar eternamente dependentes, carentes dessas coisas que não constroem absolutamente nada. Agora, alguns apontamentos que podem ajudar o médium. Então, seja líder de si mesmo, olha que interessante, como líder de mim mesmo, transmito ordens a mim mesmo dentro dos propósitos da minha transformação e adequação para a perfeita prática da mediunidade. Eu sou líder de mim. Ninguém me manda, ninguém fica ditando ordens para o que eu odeio fazer. Fulano, hoje é sexta-feira, depois do expediente, a gente vai lá. Não, não vou. Isso não vai ser bom para mim. O líder de si mesmo, consciente dos seus compromissos mediúnicos e da sua própria vida, enfim, porque a mediunidade está na própria vida. Ele não aceita coisas mais assim. Se você ainda aceita, converse com Jesus, converse com teu mentor espiritual para que te ajude a ser líder de si mesmo. Outra proposta, reinvente-se. como reinventor de mim mesmo, crio caminhos e conexões que não existiam, ampliando assim minhas capacidades de percepções e movimentos positivos. Então, é hora de fazer uma modificação, de fazer uma mudança estrutural. É hora de buscar alguma coisa além daquele comum que eu vivi até hoje. Esse comum que eu vivi até hoje me trouxe até aqui, mas me trouxe o que? Um ser dramático, um ser frágil, um ser inseguro. Qualquer coisa me abala, eu tenho receios, eu tenho dúvidas dentro daquilo que são basilares na vida, eu tenho dúvida ainda. Então, é preciso me reinventar. Entenderam? Eu preciso buscar alguma coisa que fuja daquele parâmetro da normalidade mais de cunho menor para aumentar os nossos potenciais. Tá? E seja professor de si mesmo. Como professor de mim mesmo, capacito-me a aprender novas habilidades e a descortinar novos horizontes, a mediunidade e capacidade perceptiva e transformadora. Então, eu estou modificando coisas. Eu estou no mar, eu posso transformar numa área verdejante, eu vou aprendendo com todas essas transformações, é preciso entender que tudo está em transformação. o universo, ele é movimento puro, não posso ficar parado, eu tenho que botar a minha percepção para atuar aí. Tá vendo como que a mediunidade não é só aquela que você pratica lá na sala mediúnica, ou então na hora que você estiver dando um passo, não, mediunidade é todo o tempo, todo o tempo. é você observar a natureza que te cerca, não é? Então, você vai para uma praia, você gosta de ir lá, então não vá só para ficar se tostando no sol, não é? Vá para aprender, para observar como é que aquilo lá funciona. Se você vai para a montanha, é a mesma coisa, não vá para ficar bebendo, comendo, fazendo aquela churrascada. Amigo, nosso estômago é pequenininho, nós temos que começar a aprender a usá-lo e dar para ele condições de ele fazer bem o seu trabalho, porque se não fizer bem o trabalho, nós é que vamos sentir. Então, veja como é que nós estamos num momento tão interessante, que é o momento dos aprendizados. Então, foram, né? Importantíssimos para nós, olha, uso frutuários, seja uso frutuário dos seus potenciais. Você é isso aí, esse espírito, essa joia maravilhosa que já ampliou alguma coisa, que já cresceu um pouco, mas você é isso aí. No fundo, no fundo, lembra que eu falei para vocês daquela percepção da essência, a visão de essência? É isso aí, nós somos isso aí. Está vendo aquela joia lá no meio? Aquela joia é infinita, vai sempre montando possibilidades. Tem o livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, que o mentor lá diz o seguinte, olha, os raios do Espírito, está aí um monte de raios, saindo, o que são esses raios? São virtudes já consolidadas em nós. E vão continuar, isso é infinito, para que ficar preso às coisas pequenas? Como sufrutuário de mim mesmo, busco manter-me em boas condições de paz e harmonia, criando amplitudes, convocando-me para os profundos acertos com a minha mediunidade única e intransferível. Está aí, irmão. Você quer? Você deseja isso? A sua mediunidade é única e intransferível. Ninguém tem uma mediunidade igual a sua. Ninguém. Então, aproveite e conheça-a. Aprenda com ela. Busque na oração, na educação, nos estudos, alguma coisa que te dê muita força, para você chegar a um ponto maior. Não deixe que os impedimentos de não aceitar-se médium, de não querer se educar médium, de não querer crescer e aceitar ações inadequadas te perturbem. Então, nós apresentamos três impedimentos mais quatro apontamentos. Quais foram os impedimentos? Aceitar-se médium, educar-se médium e ações incorretas. Analise aí se você, em relação à sua mediunidade, está acontecendo alguma coisa nesse sentido. E quais são os quatro apontamentos que deixamos? Seja líder de si mesmo, reinvente-se, seja professor de si mesmo e seja usufrutuário dos seus potenciais. Líder de si mesmo, nós já falamos. Se lidere. Não deixa que as frequências externas te conduzam. Não. De jeito não. Vamos nos reinventando a cada instante. Eu, sinceramente, busco fazer isso o tempo todo. Seja professor de si mesmo, claro. Porque você, sendo professor de si mesmo, você vai querer se educar mais, para você aprender mais, para você te ensinar mais. Então, vamos deixar, não vamos deixar só por conta dos professores externos, não? Eles são ótimos, nos ajudam muito, mas vamos ser também professores de nós mesmos. E ser os usufrutuários dos nossos potenciais. Lembra aquela joia que eu mostrei para vocês? Aquilo ali que está o seu potencial. Então, você é médium, não tenha dúvida. Você é um médium, é uma médium, sabe? Precisa saber disso, precisa aceitar isso e precisa se educar para isso. Isso é que é verdade. a doutrina espírita tem tudo para nos ajudar. Só ela, a doutrina espírita, tem as informações, infelizmente, só a doutrina espírita, porque todas as religiões deveriam parar para refletir sobre isso e colocar essa educação também para os seus fiéis, para os seus seguidores. porque isso é muito importante. Onde estamos? Somos médiums. Nós não fechamos a chave, se a mediunidade estiver em um armário, eu só abro esse armário quando eu vou para a reunião mediúnica ou para o Paz. Não. O armário está aberto o tempo todo, onde eu estiver. E a gente vai dizer o seguinte, que acima de tudo, buscar em Jesus a plenitude. Acima de tudo, meu amigo, minha amiga, busque em Jesus a tua plenitude. Ele é o teu guia, teu modelo, né? É com ele que você deve estar presente o tempo todo. Cada um busca da sua maneira, mas busca. Não fique escutando conversas de quem não entende nada da vida. Busque o Senhor Jesus acima de qualquer coisa. Busque o Senhor Jesus. Ele é o diretor deste planeta. Ele é o educador principal do planeta Terra. Outros vieram aqui em nome dele, outros vêm, mas ele é o principal. ele é o principal. Então, você pode gostar desse, ou daquilo, ou daquele outro, ou daquela, mas Jesus é o principal. Então, se você quer crescer mediunicamente, se você quer aprender mediunicamente, então, busque no Senhor Jesus, essa total plenitude. É o que eu posso te dizer, que eu posso te oferecer, né? Neste momento que a gente está aqui, nessa possibilidade, sabe, gente? de crescimentos espirituais. nós estamos encerrando, né? O nosso estudo de hoje, o nosso lição espírita de hoje, que espero tenha sido, assim, muito bom pra você, que tenha sido grandioso, né? Pra você, pra você poder, cada vez mais, entender o teu valor de filho e de filho de Deus. Não permita que impedimentos impeçam a tua capacidade perceptível. Vá em frente. Lições espíritas são profundas, né? E vêm para nos ajudar. A mim também. Fica com Deus. Muita paz no seu coração. Que ele te oriente sempre, né? Que ele te dê muita luz, muita paz, para que você possa crescer dentro do seu cômputo evolutivo, porque Deus te aguarda. Ele precisa de você. Senão, ele não te aguardaria. Ele não te criaria. Vão em paz. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas. Tchau. Tchau. Tchau.